Curiosidade em um minuto. É muito difícil a gente ver polícia, carro de polícia pelos lugares. Porém, assim como aquele rapaz lá, vestido com as roupas características daqui, ele pode muito bem ser uma polícia disfarçada. Sim, aqui nós temos o CID, que são a polícia que anda a paisana, roupa normal, e de repente, meu filho, se tu tá fazendo coisa errada, te pegaram. Tchê, tu sabia disso? Tô aproveitando hoje que eu tô passeando com a minha família pra conhecer o Zayde Festival. E é, gente, aqui eles são a paisana. Tem por tudo que é lugar, tu nunca sabe quem é que tá te olhando. Fora as câmeras pela cidade. Então, faz favor de te comportar direitinho e andar na linha. Essa foi a curiosidade bem rapidinha de hoje sobre como a gente é monitorado, um, duas maneiras. Ainda vou te contar mais. Até o próximo vídeo.